Aprenda de uma vez por todas a fazer a verdadeira calda de chocolate de pudim perfeita que não endurece e que deixe seus pudins com um ar mais profissional e delicados aos olhos de quem vê. Aprenda a surpreender seus convidados com uma receita simples, mas de encher os olhos. Fica até o final do vídeo porque hoje tem como fazer uma calda de chocolate perfeita para pudins que não cristaliza, não endurece, no método profissional. Oi gente de volta, Sábio Fonseca por aqui. Hoje vamos fazer um vídeo bem fácil. Na semana passada a gente fez a calda caramelizada, aquela que não cristaliza e que não fica dura e quando você joga no pudim ela escorre lentamente. Hoje vamos fazer uma calda só com uma calda de chocolate. Essa também não pode ficar dura, não pode cristalizar e quando você jogar no pudim ela tem que escorrer lentamente. Essa receita eu te ensino agora. Comece fazendo a calda caramelizada. Em uma panela de fundo grosso em fogo baixo, coloque 250 gramas de açúcar. Aqui nesse caso pode ser tanto o açúcar cristal como o açúcar refinado. Uma pitada de sal e misture tudo isso muito bem até o açúcar e o sal estejam muito bem misturados. Deixe na panela sem mexer por alguns minutos até o açúcar comece a derreter. Nessa hora comece a mexer até que o açúcar derreta completamente formando um caramelo de cor amarronzada. Cor mesmo de caramelo. Neste momento acrescente 250 ml de água fria aos poucos em duas vezes e vá mexendo até que o açúcar derreta por completo. Deixe ferver sem mexer até que ao voltar a mexer novamente com a colher de pau o açúcar esteja completamente derretido, sem oferecer qualquer resistência no fundo da panela. Coloque a mesma quantidade de açúcar e água para fazer a calda. A calda vai estar pronta quando derreter totalmente o açúcar e estiver com o ponto de calda mole. Acompanhe. Não se preocupe. Quando a calda esfriar ela vai chegar no ponto de calda mais densa no estilo de calda de pudim de confitarias famosas. Depois do caramelo já pronto e todos os pedaços de açúcar estiverem sido todos derretidos, apague o fogo e em seguida acrescente duas colheres de sopa de chocolate em pó e uma colher de chá de café em pó solúvel. Misture tudo isso com o auxílio de um batedor de arame fouet e continue misturando até que dissolva completamente o chocolate em pó e o café em pó solúvel. Quando a calda estiver esfriada completamente, passe a calda por uma peneira para retirar possíveis gruminhos. Cubra com filme plástico ou saco plástico e leve para a geladeira para ser usado bem gelado. Se caso depois de gelada a sua calda ficar um pouco mais espessa ou grossa demais para o seu gosto, pode ser diluída com um pouco de água fria, gota a gota, até atingir a calda densa de sua preferência. Faça isso antes de caramelizar a forma com a calda. Lembre-se que esta calda adere bem às laterais e fundo da forma. Esta calda não endurece com o tempo, mantendo sempre a densidade de um caramelo. Ao esfriar na geladeira, ela sofre uma reação ficando um pouco mais grossa e idêntica aos caramelos feitos para pudins no método profissional. Neste caso, eu não gosto muito da calda rala. Gosto de calda bem densa e que demore a escorrer. Comece caramelizando a forma pelo centro. Esta parte é mais difícil de caramelizar, pois a calda vai escorrer para a parte inferior da forma rapidamente. O restante da calda que sobrar, vá fazendo movimentos circulares para que a calda faça adesão em toda a lateral da forma. Acompanhe. Lembre-se de que esta calda deve estar fria completamente. Esta calda não sobe e nem desce quando se coloca o pudim sobre ela. E quando for desenformar o pudim, ela escorre completamente. Caramelize a forma depois que o líquido do pudim já estiver pronto, para que a calda não desça toda para a parte inferior da forma. Esta calda é indicada para pudins que possuem uma tonalidade mais escura. Mas, para usar esta calda de pudim em um pudim, será assunto do nosso próximo vídeo. Te aguardo em breve do lado de cá. Tchau. 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 Tchau.